Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, vamos ao vídeo. Meus amigos, o governo da Áustria vai aplicar uma taxa de ganhos de capital de 27,5% sobre criptomoedas a partir de março de 2022, equiparando a nova classe de ativos com as tradicionais do mercado financeiro. A medida faz parte da reforma tributária do país que avança, segundo a publicação do Ministério de Finanças da Áustria esta semana. Atualmente, existe um desequilíbrio em termos de regulamentação de criptomoedas em relação às ações e títulos tradicionais, segundo o Ministério das Finanças, e que, por isso, os próximos passos da comissão é dar igualdade de tratamento. O órgão acredita que, desta forma, vai haver mais justiça para os investidores e condições de mercados uniformes, bem como tornar as criptomoedas mais acessíveis. Somos o primeiro país da União Europeia a criar uma estrutura tributária para criptomoedas. Não somos apenas pioneiros na Áustria, mas também pioneiros na Europa, comentou na nota o ministro Genor Blumel. Ainda segundo o Ministério das Finanças da Áustria, as novas regras sobre os impostos que entrarão em vigor no dia 1º de março do ano que vem já prevê taxar o cidadão que adquiriu criptomoedas a partir de 28 de fevereiro deste ano com alíquota de 27,5%. E a entidade, pessoal, deu o exemplo de como será a taxação. A compra de criptomoedas no valor de 1.000 euros em 1º de janeiro de 2022 e a venda em 31 de dezembro de 2023 a 2.000 euros. O lucro de 1.000 euros está sujeito a taxa especial de imposto de 27,5%, razão pela qual 275 euros devem ser pagos em impostos. Apesar dessa nova tributação, a Áustria ainda não tem uma lei que regula as criptomoedas. Durante o mandato do anterior ministro das Finanças até 2019, houve uma tentativa de regular o mercado. Na época, ele disse que a entidade estava analisando as regras de negociação de ouro e derivativos como inspiração para as criptomoedas. Onde o objetivo desse estudo é evitar que o Bitcoin e moedas similares facilitem a lavagem de dinheiro, que segundo ele é bastante comum nos negócios com ouros e outros metais nobres. Naquela altura, a Áustria também já se mostrava simpática ao Bitcoin. O poste.art, serviço de correio do país, inclusive já fornecia serviço de compra e venda de Bitcoin e outras criptos desde 2017. Mas recentemente, a empresa criou selos para colecionadores baseados em tecnologia blockchain. Bom pessoal, mais uma vez o Estado, travestido de vanguardistas econômicos, tentando conter o avanço das criptomoedas enquanto procuram alguma forma de colher benefícios, ou melhor dizendo, subtrair da população enquanto clamam por um cenário mais justo para todos os investidores. Hum, tem alguém chorando aí? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificações, curte, deixe seu comentário e até mais!